O Refis é um programa para regularização tributária de empresários e pessoa física. Com a aprovação do programa na Câmara de Vereadores de Porto Velho, o contribuinte inadimplente terá anistia de multas e juros, ficando em dia com o Fisco Municipal. Então apresentamos a proposta, foi aceita pelo município, aprovamos, o prefeito vai sancionar e a partir da primeira quinzena de julho, quem está inadimplente com o município pode ficar em dia com o Fisco, anistiando seus juros e multas e parcelando seu valor principal. O desconto de juros, multas e o parcelamento pode ser aplicado em casos de imposto predial e territorial urbano, IPTU, imposto sobre serviço de qualquer natureza, taxa de uso de bem público e outros. Segundo Marcelo Reis, a inadimplência do município chega a meio bilhão de reais. Ele explica que o refis prevê descontos em até 36 ou até 60 meses. O inadimplente que o município tem uma dívida de 200 mil reais acima, ele pode parcelar em até 60 meses. E também tem anistia de juros e multas conforme a tabela de redução, ou seja, de percentual. Quem deve até 200 mil reais pode parcelar em até 36 meses, também com redução dos seus juros e multas. De acordo com o vereador, o parcelamento das dívidas tributárias deve gerar um incremento na economia do município de mais de 50 milhões de reais. Com refis, com empresariado que tem interesse em renegociar sua dívida e todos têm procurado através de todo o sistema S e mais empresariado individual, a gente vai ter um fomento no município de mais de 50 milhões de reais só em 2019. Obrigado.